Continuando com a agenda do LACNOG 2023, convidamos Alberto Moran, que vai expor sobre VXLAN com camadas sobre IPv6, IPv6 only. Boa tarde, como estão? Eu sou Alberto Moran, quero agradecer a LACNIC, a LACNOG, membro organizador, por levar em conta o meu tópico, é um protocolo que eu venho estudando, algo que eu achei importante, pelo menos apresentá-lo. E aqui estamos, então. Tínhamos autorizado a apresentação. Bom, tínhamos que começar a apresentação. Bom, a agenda, primeiro fala sobre VXLAN, algo sobre o cabeçalho, questões da tecnologia, VLAN versus VXLAN, o cabeçalho, as tecnologias, e uma demo que, bom, não sei se vamos poder ver, por conta do servidor. Aqui a questão do VXLAN, que é um protocolo de encapsulamento que tenta virtualizar redes sobre redes físicas, redes que já estão implementadas, já estão funcionando, redes de provedores de serviços, redes de data centers. De alguma forma, essas soluções de VXLAN VXLAN vem nos apoiar para ajudar a virtualizar, para que possamos apresentar soluções aos clientes, aos assinantes, sobre uma rede já estabelecida, que já está se executando. Finalmente, são túneis que vão passar sobre uma rede de PES roteada, com diferente tráfego, que, com a passagem de tráfego diferentes, são túneis de camada 2, que vão rodar. Aqui temos as questões do VTEP, os Virtual Terminal Endpoints, onde o tráfego vai subir ou vai ser roteado para outro destino. Aqui, a questão específica é das VLAN. Ela tenta cobrir limitações que as VLANs, ou seja, tentamos cobrir limitações das VLANs em nível de data center ou de serviço. Então, temos aqui a questão da VLAN ID. Precisamos desses identificadores no mundo dos provedores de serviços, data centers. O número de clientes é muito grande, então precisamos de identificadores para poder segmentar a rede, identificar certo tipo de tráfego. E é aí onde nós já não bastariam as VLANs tradicionais, não seriam suficientes. Então, VXLAN é um protocolo de encapsulamento que está baseado em uma rede IP. rede de camada 3. Também vem cobrir essas limitações das VLANs, porque permitem um isolamento em camada 2, já que em camada 3 não tem um isolamento completo. Para isso, precisamos de mecanismos de filtragem, de tráfego, para que não possa haver uma inter-relação entre elas. Elas não são compatíveis com questões da internet, porque você precisa do NAT e outros mecanismos de tradução. Então, VXLAN faz isso, tenta cobrir essas limitações que em termos de identificadores, já temos 64 bits para poder, por exemplo, identificar, mapear, isolar tráfego de redes ou serviços sobre outros clientes, digamos assim. O cabeçalho do VXLAN soma 64 bits. Temos 8 bits iniciais, dos quais os 4 primeiros estão reservados e sempre serão 0. O quinto bit vai indicar se é tráfego unicast ou multicast. Quando está 1, aparece 1, 1, significa unicast, quando é 0, é multicast. Outros bits, os demais bits são reservados, portanto, devem ser usados sempre em 0. Depois, vem os 24 bits reservados, que atualmente não são usados, mas devem estar mapeados em 0. Depois, temos 24 bits para os identificadores do VXLAN, ou seja, do serviço. E os últimos bits, 8 bits, não estão em uso, mas estão reservados, porque servem para o encapsulamento. O tráfego do VXLAN vai encapsulado em camada 4, em nível de UDP, usando a porta 4789. Bom, e acontece a mesma coisa de camada 2 para cima. Vantagens das VXLANs é a questão de escalação, resiliência em alguns pontos, questão de custos, a questão de que nos permite, ou seja, o benefício de ter multi-tenancy. Os multi-usuários, os múltiplos domínios que podemos dar para segmentar os clientes ou a isolá-los para que não compartilhem domínios de tráfego entre usuários. Isso é o que nós podemos oferecer com este tipo de solução. Há aqui outras tecnologias já para implementação. Precisamos de um protocolo que fale multi-cast, neste caso o PIN, para estabelecer as adjacências e subir o índex replication, fazer uma replicação dos gateways para os diferentes VTEP, para estabelecer os túneis no endpoint. Aqui podemos observar que vemos que vai encapsulado sobre o DEP, porta 4789, VXLAN com Network Identifier, e a informação que já vai encapsulada, neste caso a SMAC Address de camada 2. Aqui é onde vemos a importância do multiprotocolo BGP, que permite usar a família de MAC Address e a sua VPN, que seria a pedra angular de tudo isso. Nos permite, então, subir essas informações da rede e transportá-las de um extremo ou de uma extremidade à outra. Aqui temos a VPN. Aqui vemos um teste de conectividade de ponta a ponta. Claro que, sendo VXLAN, tentamos otimizar a rede principal, a rede core de um provedor de serviços, dentro de um data center que esteja baseado em IPv6. Então, no final da VLAN, podemos determinar o tráfego, que seja IPv6 ou o tráfego IPv4. Neste caso, um teste de conectividade baseado em IPv4. Então, é a VLAN que sobe ao serviço para o multiprotocolo BGP sobre a VXLAN e passa para outra extremidade. Vemos que passa encapsulado sobre a VXLAN e aqui temos os endereços MAC e também os endereços IP de origem e destino também vão encapsulados. Aqui temos outro teste sobre ICMP versão 6, um ping mais, mas sobre IPv6. já encapsulado sobre o DP. Vemos o tráfego da VXLAN, seu identificador e todos os endereços IPv6, tanto de origem como de destino. Aqui temos a demo, que já vimos nas telas, nos slides anteriores, em apresentações anteriores, tínhamos slides que eram mais ou menos os mesmos. Queria compartilhar com vocês, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma consulta a fazer. Obrigada. Sim, olá. Como não temos perguntas, então vamos aplaudir aqui o nosso amigo. Eu acho que este é um assunto muito interessante, bem novo, na nossa comunidade. Eu espero que vocês aproveitem a presença dele por aqui. no dia de hoje podem consultar. Então, bueno, hoje temos um programa muito longo, acho que foi interessante, houve muito boas apresentações ao longo do dia, e com isso estamos fechando o segundo dia do LACNOG. Amanhã, continuamos na manhã, temos quatro apresentações, as quatro apresentações finales do LACNOG, que vão estar desde as nove até as onze da manhã, e fundamentalmente vão estar enfocadas em temas de ciberseguridade, e espero que... Vamos estar focadas em segurança, espero que vocês possam aproveitar muito. Por hoje, então... Por hoje, então... Acho que é só... Aqueles que estão registrados para ir ao Beer & Peer do LACX, podem participar a partir das seis e meia, e os que não podem tomar a sua cerveja, onde acharem, onde encontraram. Obrigado, galera. Sei que... Você vi que é isso que, Você vai me Yellow beispielsweise, Eu estou cobrando umvôo, Para o melhor... Você vaiEnt? Obrigado.